Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje dia 25 de junho, sexta-feira, vamos estar trazendo aqui todas as informações, atualizações aqui sobre o auxílio emergencial, sobre o novo Bolsa Família. Vamos estar passando aqui para vocês informações atualizadas, tá bom? Pessoal, lembrando também que hoje tem pagamento do auxílio emergencial, terceira parcela para os nascidos em julho e para aqueles beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 7. Então, você que quer receber a sua terceira parcela do auxílio emergencial, você pode verificar no Caixa Tem, você que nasceu em julho e você beneficiário do Bolsa Família com o final do NIS 7. Gente, temos aqui informações muito boas a respeito da reformulação do novo Bolsa Família, né? O presidente da Câmara dos Deputados Federais, Arthur Lira, do PP, ele quer pressa, ele quer agilidade na reformulação do programa social. Ele não quer deixar para discutir o novo Bolsa Família apenas no mês de outubro. Então, ele quer que o projeto seja enviado ainda nesse primeiro semestre para que em outubro o novo Bolsa Família já esteja todo preparado, todo reformulado. Quem sabe até com um novo nome, né? Eles querem colocar um novo nome. Particularmente, eu ainda não sei se vai ser Alimenta Brasil, se vai ser Renda Brasil. É um nome parecido com esse. Nós ainda não sabemos. Mas a questão é de que essa reformulação, ela tem que sair até o final de dezembro. Por que que eu estou falando isso? Olhem só, gente. Se essa reformulação não sair agora, o Bolsa Família, ele vai ser engavetado. O novo projeto, né? Na verdade. Ele vai ser engavetado porque não pode ser, nenhum projeto não pode ser feito aí em período de ano eleitoral. Então, em 2022 vai acontecer as eleições e eles não poderão fazer a reformulação do novo Bolsa Família. E isso segundo as informações do próprio governo, tá bom? Eu vou passar aqui a informação para vocês que saiu no portal IG. Em seguida, vou falar também sobre a questão das contestações para você que teve o auxílio emergencial negado na terceira parcela, tá bom? Então, aqui diz assim. Lira quer adiantar aumento do Bolsa Família. Não podemos deixar para outubro. Então, ele não quer esperar até outubro para que aconteça essa reformulação, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, afirmou que tem conversado com o Executivo sobre a reformulação do programa Bolsa Família e espera que o governo envie rapidamente as alternativas para que a Casa possa iniciar as discussões ainda no primeiro semestre. Nós não podemos esperar para começar a discutir isso em outubro. Nós temos prazos, temos limitações legais. Eu penso também que muito rapidamente o governo deve estar mandando as alternativas para que a Câmara, se possível ainda nesse primeiro semestre, faça as primeiras votações. Então, voltando aqui novamente para falar com vocês sobre esse assunto. Pois é, pessoal. Como vocês acabaram de ver aqui na matéria, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele quer agilidade para que o novo Bolsa Família venha a ser discutido antes do mês de outubro. Em outubro, o projeto tem que estar todo pronto para que, assim, as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, né? Estão fora do Bolsa Família, parte desses beneficiários venham a ser incluídos no novo programa social. E os beneficiários do Bolsa Família, que já estão atualmente recebendo o Bolsa Família, venham a ser migrados de forma automática. Então, isso precisa ser resolvido até o mês de outubro, porque eles podem acabar enrolando, enrolando mais uma vez, e em 2022 não pode ser feito nenhum programa social, não pode ser criado nenhum programa social pelo governo Bolsonaro, justamente porque vai ser período de eleições. E em período eleitoral, eles não poderão criar nenhum projeto social, tá bom? Então, temos aqui essa boa informação, já foi aí falado pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, que ele quer pressa, ele quer agilidade, para que o novo Bolsa Família venha a ser aumentado, tanto com relação aos valores, como também com relação à quantidade de beneficiários. Ok, pessoal? Gente, prestem atenção aqui também em outra informação que eu vou passar para vocês. As pessoas que tiveram o auxílio emergencial cancelado na terceira parcela, precisam realizar a contestação até hoje, dia 25 de junho. O prazo se encerra hoje, dia 25, sexta-feira. Então, se você teve a sua terceira parcela cancelada, você precisa ir lá no site do Dataprev e solicitar a sua contestação. Para as pessoas que obtiveram o resultado no dia 16 de junho e tiveram as parcelas canceladas, podem fazer a contestação até amanhã, que é dia 26. Então, prestem atenção para que vocês não percam o prazo de solicitar a contestação do seu benefício. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha. Inscreva-se no nosso canal, é bem rapidinho. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade, estarei passando aqui para vocês novamente. Até a próxima e fiquem com Deus.